Em declaração de líder da bancada do PT, com a palavra seria o Lucas. Isso, obrigado. Lucas Carinhato, com a palavra, então, para a bancada do PT. Obrigado, senhor presidente. Eu queria falar de dois temas e vou começar pela nossa Comissão da Agricultura. Nós reunimos já diversas oportunidades com os colegas da comissão e um dos temas, uma das demandas que surgiu é a criação de um levantamento de um censo agrícola que apresente dados referentes à nossa produção, às propriedades e que permita, a partir desses dados, projetos, investimentos do governo federal, acessar recursos de outros entes federados que auxiliem quem está na colônia. Nós, da comissão, já conversamos com o secretário da Agricultura, temos algumas propostas para a realização de instituições de ensino superior, para a realização desse levantamento, dados os limites que o nosso município tem para a realização de um levantamento e do tamanho do nosso município. Então, estamos aguardando aí um posicionamento e logo mais vamos remeter o que nós recebemos das instituições de ensino superior para que o governo se manifeste sobre isso. Nós já tivemos reunião com o prefeito Adiló também, que demonstrou sensibilidade e interesse no tema do censo agrícola, desse levantamento. Então, assim que tivermos novidades, falaremos sobre isso e queria contar aí com os colegas que são, eu vejo líder do governo, vereador Cadore, vereador Preça, que são vice-líderes, que é vice-líder que possamos auxiliar também nesse tema que é tão importante, juntamente com os colegas aí da comissão, que são a vereadora Marisol, vereador Sandro Fantinel, vereador Daniel Luz e vereador Petrine. Um outro tema que eu queria trazer aqui é o tema da vacinação dos professores, né? Uma luta que já é de bastante tempo, as nossas aulas presenciais retornaram, ontem nós tivemos reunião com a secretária de educação que nos informou que o número de professores positivados aumentou de forma significativa no último período, né? Nós perdemos uma colega professora, não da rede municipal, mas da rede estadual, então é importante e infelizmente é muito triste para a nossa cidade que uma professora tenha falecido e tantos outros professores estão contaminados, estão positivados e alguns hospitalizados, né? Numa situação complicada e, enfim, isso tudo em razão da falta de vacinação. Ontem, né? Com alegria, nós recebemos a informação do início da vacinação dos professores pela educação infantil e há uma preocupação, né? Das terceirizadas que não foram vacinadas nesse primeiro momento e a gente espera celeridade, né? E sabemos da falta de vacina e desde o início denunciamos isso aqui na Câmara de Vereadores e, nesse caso, as terceirizadas que trabalham no mesmo espaço vão ficar sem vacina nesse primeiro momento justificado pela Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente queria aqui reiterar a necessidade, a urgência dessas vacinas que, a partir de tantos dados, de tantas informações e da própria CPI da Covid, né? A gente percebe que o governo federal não buscou as vacinas no tempo certo, né? Não foi sério e hoje nós sofremos as consequências desse problema, que são a morte de muitas pessoas, inclusive de professores que estão agora, né? De forma presencial, mas que sempre seguiram trabalhando de forma muito árdua. Vereador Cadori, a sua parte concedida. Parabéns pela abordagem, vereador. Eu ontem escutava que uma cidade no interior de São Paulo, 95.7% da população foi vacinada e reduziu muito, muito as internações. É uma cidade que praticamente, eu acho que o nome da cidade é Serrana, no interior de São Paulo, praticamente voltou à normalidade da cidade. Eu sempre defendi a vacinação como o único meio, aliás, o meio mais importante para a gente resolver o problema da Covid-19. Defendi sempre a volta às aulas, defendi sempre a volta às aulas, em que pese as dificuldades, e a vacina para os professores também sempre foi uma defesa minha. Então, confio na vacina, como o único caminho, estou realizado em que pese a parcialidade ainda da vacinação aos professores, que eles tenham sido incluídos como prioridade. Então, esse é o caminho, a vacina é a nossa salvação. Valeu, obrigado pela parte. Obrigado, vereador Cadori. De fato, nós precisamos que todas as pessoas sejam vacinadas, aqui nós estamos falando da educação, e que todos os profissionais da educação sejam vacinados. Todos estão atuando na escola, todos têm contato, e é o que nós precisamos nesse momento. A vereadora Denise pediu, não sei se alguém pediu antes, eu não escutei. Não? A vereadora Denise. Acho que não. Bom, vereador Lucas, eu também quero... Alguém falou alguma coisa? Eu escutei também, mas acho que... Bom, vereador Lucas, eu também quero falar sobre a vacinação dos professores, eu acho que é um grande avanço para os profissionais da educação, mas o que eu percebo é realmente essa questão das terceirizadas, né? Uma vez que a gente tem, inclusive, os cuidadores das pessoas com deficiência, e eu já falava em sessão anterior, de que eles também têm uma exposição muito grande no cuidado das crianças, especialmente na higienização, e são crianças que muitas vezes também não são obrigadas a usar a máscara, e eles são terceirizadas, né? Assim como o pessoal da higienização, e aí a gente fica pensando, né? Por que eles vão ser vacinados depois, se não deveria ser todos ao mesmo tempo. A gente sabe que tem pouca vacina, mas o critério de idade talvez já fizesse um recorte, né? Nesse... no público. Mas a gente fica muito feliz, né? Da vacinação, e a gente espera, a gente espera, né? Que chegue mais vacina do governo federal, porque acho que a gente fica aqui discutindo, né? Vacinar, né? Quem primeiro? Porque, na verdade, a gente está recebendo vacina conta gota, né? E isso é um problema hoje no Brasil. A gente fica, às vezes, até brigando entre nós, mas quando o problema realmente é do governo federal, que tem que encaminhar as vacinas para os municípios e para os estados. Então, a gente precisa fazer essa cobrança para que a gente tenha mais vacina e consiga vacinar o mais rápido possível. Assim como o vereador Cadori colocou, a experiência de Serrana já demonstra que a vacinação é a solução, né? É o que vai amenizar essa questão da pandemia. Enquanto não tiver vacina, a gente vai ter ainda situações que as escolas vão fechar em função de surto. A gente vai ter várias situações ainda que vão ser muito ruins. Então, a cobrança é mais vacina para que a gente consiga retornar minimamente, né? A vida é um pouco mais normal. Obrigada. Isso, é bem isso, vereadora Denise. De fato, a realidade que a gente vivencia, né? É dos profissionais da saúde aqui, mobilizados, né? Da gestão da saúde mobilizada para fazer as vacinas nas nossas UBVs, mas nos faltam as vacinas. Então, acho que é importante destacar isso, né? Ou seja, nós não deveríamos estar discutindo a parcialização de quem vacinar nas escolas. Nós precisaríamos estar vacinando todos, né? Sejam os profissionais da educação e os terceirizados. Acho que a senhora trouxe um tema que são os colegas profissionais da educação que atuam nas monitorias com alguns desses estudantes que não utilizam máscara, né? Porque são alunos de inclusão, são pessoas que ficam totalmente expostas e que precisam da vacina, como tantas outras. Então, eu queria destacar aqui o início desse processo de vacinação, mandar um abraço fraterno a todos os colegas profissionais de educação que estão lutando contra o Covid-19. Conversei com uma colega, foi minha colega lá na Angelina, né? A Tere, tá hospitalizada no Hospital Pompeia, positivou no sábado. E na pessoa da Tere e de todos os colegas professores que lutam, um abraço forte, as nossas energias positivas. E, infelizmente, nós perdemos uma colega pela falta de vacina, né? Que essa vacinação seja célere e que nós, né, cobremos do governo federal, para quem chega em vacinas, a todos os profissionais de educação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em declaração de Liza, a bancada do Novo, com a palavra o vereador Marcon. A tribuna. Obrigado.